Essa vai pra você, Fernandinho Pintô, rapaz, um abraço pra você, garoto Obrigada aí pelo carinho, rapaz, e saúl suai, já aí, rapaz, e, né, Caetano? Quero te dizer baixinho, com todo o carinho, o que eu sinto por ti Quero uma chance sua, nesta noite de lua, ser você aqui E quando esta chance chegar, eu vou me aportar, no seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar, no seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me aportar, no seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar, no seu corpo com as mãos Essa vai pra você, Marisa, em sol, em sítio, na praia E quando esta chance chegar, eu vou me aportar, no seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar, no seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me aportar, no seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar, no seu corpo com as mãos É o Guainal do Pega, rapaz, é a cação da inteligência, rapaz É o Rubanjo, cantando pra vocês aí, garofado E se você cantou, rapaz, é o Guadri Vieira, rapaz Que lindo, é Eriça, rapaz, uma frase pra você, garoto Leira do Rio E se você cantou, rapaz